Olá, eu sou o Zumbirin e estou aqui hoje para jogar um jogo muito, muito bosta, sério O jogo é o seguinte, estou no simulador de bordel Bordel ou puteiro? Puteiro? É, não sei Sei que é um simulador bordel, né? Não sei o que eu tô fazendo na minha vida Que que é isso? Camisinha? E é dinheiro? Oi amiga! Oi amiga, tudo bem? Oi, nossa! Nossa amiga, nossa amiga Você tem cara de peru E você, você? Oi amiga! Oi, eu te encoxei Você tem uma bunda nas costas, amiga Olha isso, o que você tá fazendo aí amiga? Amiga Eita, fiquei louco Fiquei loucão Fiquei loucão, moleque Porra é essa, velho? Amiga, você tá vomitando bastante e ela bebeu demais Ela bebeu demais e ela tá vomitando na privada Sim, não é uma câmera, é uma privada Que? Não posso gravar isso não Vamos sair daqui, vamos sair daqui O loucão, olha fazendo um robozinho, mano Eita, ficou tudo escuro, cuzão Porra é essa? Ah, é Oi amiga, e aí, fazendo um robozinho, namoral? Só namoral aí? Fazendo um robozinho, tem gente que gosta, tem gente que gosta Vamos dar um rolê por aqui Nossa, vamos, vamos, depois elas vêm aqui Ali tem muita puta, tem muita puta, muita puta Vamos entrar, olha esse quadro O que é isso? Olha isso Essa mulher é feia O que é esse quarto aqui? Eita, ó, mais camisinha É camisinha? Ah não, é mais dinheiro Tô louco, tô rico Uma bunda, uma bunda Vocês não podem ver isso, esse daqui é uma bunda Outra bunda, nossa pessoal Que colchonete, cama feia, mano Mais a minha lá atrás O que que tá pegando aqui? Vamos ver os quadros, nossa Olha o tamanho desse pintor O pintor é o que? Não sai daqui, o que que eu tô falando? Ei, opa Outra bunda, nossa, tem quadro de bunda Amiga Uma camisinha aqui, mais camisinha Pega a camisinha? Peguei a camisinha Eita, cuzão, ela tá flutuando Ela tá flutuando, velho Olha isso, mano Flutuando, sai daqui, eu sou satanista Vai, tua louca Tá flutuando com a bunda pra cima Já entrei nesse quarto onde tem a bunda Os quadros Esse quadro já tinha lá embaixo O que que esse quadro tá fazendo aqui? O que que esse quadro aqui? Mais, mais, bunda Nossa Esse cara tem dao, na moral Esse cara tem dao Tem dao Outra bunda, mesmo quadro O pessoal tem criatividade O que é isso aqui? Uma mina mostrando a teta Tum, tum E uma música feia do Cassite, mano Vou colocar mais uma música legal O que que é isso? Ó, mais dinheiro Rapaz, tô rico Quanto de dinheiro que eu tô? 645 Pra gastar tudo com Com bunda Acabou os quartos Olá, sua puta Ah, eu quero bebida Bebida, amiga Eita, você que estreia a mulher A mulher sumiu, cacete Mano, a mulher sumiu O que é isso aqui? Nossa senhora Você não pode ver isso, velho Essa mulher não pode Fazendo um robozinho Ó Nossa, já te vi Já vi você Sua biscate Eita, cuzão Que porra é essa? Ô, é Ô, Fabiola Seu nome é Fabiola Que eu tô ligado Nossa, nossa Senhora, hein Opa, mais camisinha Toda hora eu falo que camisinha Isso é dinheiro Mais dinheiro Eita Oi, oi, oi Ei, 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 ei Isso daqui não pode aqui Vocês são duas mulheres Eita, cuzão Eita, porra, gostoso Oi, amiga Amiga, você tá destruída Alguém Alguém batendo em você? Nossa, você tá muito loucona O que que você tá bebendo? É tequila Cara, ô Perdeu o chinelo Cadê a moça que perdeu o chinelo? Vamos procurar o chinelo dela Ah, todas descalças Todas descalças Oi, amiga O que que você tá sentado aí, amiga? Você tá de frente ou tá de costas? Não, você tá destruída, amiga Eu quero uma bebida Ela some toda vez que eu peço bebida É uma biscate Quem vai fazer essa puta bebida sou eu, filha da... O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? Mais dinheiro Pô, a galera tá deixando dinheiro aqui no balcão E aí, amiga? Eita, ela me trocou Ela me drogou, caracete Ela me drogou Eu trocou Essa é a exclusão Vamos apertar o botão pra me bater na cara dela Essa é a exclusão violento Enfim, acabou Acabou aqui Acabou Nossa senhora Como eu saio desse sexo todo louco Olha isso, mano Vou gastar dinheiro com essa puta aqui Vou gastar dinheiro com você Vou gastar dinheiro com você Vou gastar dinheiro com todo mundo aqui nessa porra Ficar pobre Vamos ver Eu sou louco por sovaco Sou louco por sovaco Mano, vocês tão me drogando Tô ficando muito louco Tô ficando chapadão Gastei o dinheiro com outra Eita porra Vamos ver você Vamos ver você Opa, gosto de sovaco, velho Mó sovaco, mó sovaco Eita, essa delícia de sovaco, mano Eu gosto de pé também Sou louco por pé Amiga, você tá de roupa Eu tenho certeza que é um homem Tô transando com um homem aqui Amiga, você é um homem, amiga? É um homem? Que bordel é esse que eu transo com o homem? Porra Depende Se você curte homem Você vai transar com o homem Só acho Só acho Oi, amiga Amiga, você tá demoniado Não dá não? Você tá com um cara que bebeu álcool Olha esse pé Ai, que pé gostoso Eu sou louco por pé, mano Quero limpar seu pé Quero limpar seu pé Filha, tira a cabeça Tô gravando pra galera ver você Faz assim Isso, assim Assim Isso, amiga Polidense, polidense Alguém faz polidense aqui? Deixa eu procurar uma puta que faz polidense pra mim Você transa Você transa Você transa Você transa Sai, chega Galera não pode ver isso Vamos dar outra volta aqui nesse bordelo Oi, amiga Não, tô ficando todo pobre Tô gastando todo meu dinheiro com puta Meu dinheiro com puta Fiquei pobre Vai Vai gostoso Vai Vai